Momento Terapia, oferecimento Empório, todos os estilos em um só lugar. Fahar, ensino superior de qualidade, credibilidade e excelência. Doutor Ed Filgueira, implantadontia e atendimento clínico geral. Você já pensou na sua própria morte? Você imagina o que vai acontecer depois que partimos? Seja bem-vindo ao quadro Momento Terapia. O meu nome é Rafael Ribeiro, sou formado em psicologia. E no quadro de hoje a gente vai falar de um assunto que não é tão comum assim. Falar sobre morte incomoda, falar sobre morte mexe com o psicológico, mexe com as emoções. Mas é algo que todo ser humano precisa lidar. Aprender a morrer é tão importante quanto aprender a viver. E esse é o quadro de hoje. Falar de morte é algo que incomoda, que mexe. As pessoas não gostam muito de falar, mesmo sabendo que todos um dia vamos morrer. Porém, a psicologia e o quadro Momento Terapia vem trazer aqui hoje sobre as fases que as pessoas vivenciam esse luto. Tanto aquelas pessoas que descobriram uma doença terminal sabem que vai morrer, quanto os parentes, os familiares dessa pessoa também vivenciam e sofrem esse luto. Eu sei que não é fácil. Perdi um primo meu recentemente e vivenciei essa dor. Por isso o quadro Momento Terapia vem trazer e explicar essas fases para você. A primeira fase, que essas pessoas que estão em doença terminal descobrem uma doença, a primeira fase que elas vivenciam é a negação. Elas não aceitam que tem aquela doença. Por isso elas pedem outros exames, elas querem uma segunda opinião do médico. Não que isso seja errado. Mas elas não vão conseguir aceitar de primeira. Então a primeira fase é a negação. É muito importante os parentes que estão junto com esse familiar adoecido, que eles possam entender e compreender que essa negação é comum. Depois dessa negação, ela aceita, ela fica com muita raiva. Isso mesmo. Ela não aceita completamente, mas ela fica com muita raiva por ter tido aquela doença, por estar passando por aquele momento. Então, quando essa raiva vem, a primeira coisa que essa pessoa procura é um culpado. É Deus, é os amigos, é os familiares, ou até mesmo ela. Ela procura colocar culpa em alguém como uma forma de extravasar aquela raiva. Porque o medo da morte é muito profundo. A terceira fase, gente, que a gente vê nos lutos, é a barganha. Quando passa da negação, vai para a raiva, ela vê que não tem como ficar com raiva, não tem como lutar contra isso com agressividade. Ela vai tentar negociar essa doença, um pouco mais de vida, com uma figura divina. Seja Deus, independente da religião, seja um ser espiritual. Então ela vai procurar isso. E então, na quarta fase, ela vai enfrentar. O que seria enfrentar? É realmente a pessoa, ela olha para a morte como algo que realmente não tem como desvincular. Como eu disse no começo, saber morrer é tão importante quanto viver. E esses lutos também é importante para os familiares. Quando vai para a parte do enfrentamento, que é a quarta fase, o enfrentar, essa pessoa, ela começa já a lidar com os conflitos internos. Ela começa já a colocar a casa em ordem, a ter esperança de uma possível sobrevivência, de uma possível melhora. Ela começa a lidar com os próprios medos internos para enfrentar a morte. Os familiares que estão acompanhando este ser, este indivíduo, é importante que também vivenciem essas fases, desses lutos, de uma forma que eles também aceitem, que eles enfrentem isso da melhor maneira possível. A gente sabe que não é fácil. A gente sabe que isso não é algo só de falar. Você que está em casa e que já perdeu um ente querido, ou está numa situação bem parecida com o que eu estou dizendo aqui. A gente, se você sabe que a dor é muito grande, a gente sabe que a gente precisa de recursos muito mais do que negar, do que ter raiva, do que barganhar com Deus, a gente precisa enfrentar. E precisa de muita coragem para enfrentar. Precisa de muita coragem para viver essa fase do enfrentamento, da aceitação. Entender que o que precisa ser feito, está sendo feito, e que o que não tem jeito, não tem jeito. Enfrentar a morte é algo muito doloroso, tanto para quem está vivenciando, quanto para os parentes e amigos próximos. Por isso, você que está em casa, já vivenciou, está vivenciando isso, procure apoiar a pessoa. Não tente forçar ele a viver essas fases de uma vez só. Não tente fazer ele pular essa fase. Lembrando que essas fases não acontecem apenas nessa ordem. Porém, a negação é algo que todos de imediato já têm. Um mecanismo de defesa que as pessoas usam para que a consciência consiga lidar com aquilo que está acontecendo no momento. Para dar continuidade, a gente falou das fases do luto. Agora, para dar continuidade a essas fases, a gente vai falar do luto nos familiares e também o luto que todos vivenciam quando perde um emprego, o luto que todos vivenciam quando terminam um relacionamento, quando um sonho que tanto acreditamos não dá certo. Você sabia que essas pessoas também vivenciam o luto nessas fases? Fique ligadinho que daqui a pouco a gente vai voltar para estar complementando um pouco mais sobre o luto. Ok? Agora, fique com a chamada dos nossos patrocinadores, um comercial lindíssimo da Empório e da FAAR, que são nossos patrocinadores. E daqui a pouco a gente volta. Quem se preocupa com o futuro escolhe a melhor faculdade. Temos moderna estrutura, laboratório completo, a maior biblioteca da cidade, professores qualificados com mestrados e doutorados. Somos a que mais aprova na OAB e temos melhor avaliação do MEC e do Guia do Estudante. FAAR. Seu futuro começa aqui. Venha conhecer a FAAR. Empório. Todos os estilos em um só lugar. Somos representantes da marca Angel. Trabalhamos com moda indiana, moda plus size do 44 ao 52 e também uma completa linha de aromatizadores para ambiente. Empório. Telefone 3536-3493 do IG Shopping Ariquemes. Galera, estamos de volta. Voltei para a gente concluir sobre a questão do luto, né? A gente sabe que o luto a gente vivencia nessas quatro fases. Você que está em casa já terminou um relacionamento e já se sentiu triste. Já sentiu que aquilo não é verdade. É como se o término daquele relacionamento, aquele sonho que você tanto sonhou, não poderia ter acabado. É quase fantasioso você imaginar que aquele grande amor foi embora, que aquele grande amor não vai voltar, que aquele sonho que você tanto sonhou não vai acontecer, que aquele parente se foi e não vai voltar. Vivenciar o luto, viver esse luto, é aceitar que as coisas nem sempre são como nós queremos. Por isso vem a negação, por isso vem a raiva, por isso vem a barganha. A gente quer mudar, a gente não quer viver esse luto. Fugir dessa dor também é deixar de crescer. Fugir dessa dor é muitas vezes deixar de ver a vida por outros ângulos. Quando a gente passa a entender isso, a gente não deixa de sofrer. Mas parece que a dor se torna mais amena. A dor não fica menos fraca, mas ela fica mais suportável. E você aí que está em casa, entende muito bem o que eu estou falando. Talvez não nesses termos teóricos, mas você sabe na prática o que é vivenciar a dor de um luto. Você sabe na prática o que é chorar. E não ter alguém, não ter aquela pessoa que você queria para te consolar. Mas é muito importante que você se agarre a você. É muito importante que você se agarre àquilo que você é dentro de você. A gente sabe que vivenciar essa dor traz crescimento. E muitas vezes a gente precisa ser muito mais do que a gente acredita ser para que a gente possa enfrentar tudo isso. Se você está com algum parente, em estado terminal, se você terminou um relacionamento há pouco tempo, se você foi demitido daquele emprego que você tanto queria, eu tenho uma notícia para te dar. Existe solução. Essa dor vai passar. Por mais que agora esteja tão forte que parece que não vai passar, mas ela vai passar. Porém, como ela vai passar, isso depende de cada um de nós. Como você pode vivenciar esse luto da melhor maneira possível? Como você pode ajudar um amigo, alguém que está próximo a vivenciar esse luto? Muitas das pessoas que vivenciam esse luto, traz para mim, quando vem falar comigo, sobre um arrependimento. Ah, eu poderia ter aproveitado mais essa pessoa. Ah, eu poderia ter dito que eu amo essa pessoa mais vezes. Ah, eu poderia ter feito mais no meu emprego. Esse sentimento de culpa por não fazer, não vai te levar a lugar nenhum. Você fez aquilo que você pôde fazer naquele momento. Enquanto você não pode fazer nada melhor, você fez aquilo que estava dentro do seu alcance. Porém, a culpa, ela vem. Porém, ela também precisa ser administrada dentro dessas fases do luto. Outra coisa bem importante que a gente sempre frisa aqui, é o que você está fazendo com o que é seu. Se você está com esse sentimento de culpa, esse sentimento de não ter feito nada enquanto há tempo, o que você está fazendo com o seu tempo hoje? E os que ficaram? E o novo emprego? E os novos amores? E os parentes e amigos que estão vivos? O que você está fazendo com o seu tempo com eles? Você diz para eles o quanto você os ama? Você aproveita o seu trabalho da melhor maneira possível? Você dá o seu melhor na faculdade? Você dá o seu melhor no seu trabalho? Então, muitas vezes, gente, às vezes a gente fica tão preso no passado, na dor, a gente se agarra tanto a essa dor, que a gente esquece de viver o presente. Aumenta a ansiedade, muitas pessoas ficam em depressão. Porque é muito difícil lidar com esse passado e esse presente. É preciso cindir essa questão de tempo e aproveitar o tempo presente para que você consiga visualizar o que você tem hoje dentro da sua vida, dentro do seu ambiente de trabalho. O que você tem hoje para aproveitar? Então, aproveite. Aproveite as pessoas e os lugares que você tem disponível hoje. Vivencie essa dor de uma forma saudável. Se você tem dificuldade em vivenciar esse luto, ou tem algum familiar, algum parente que também tem essa dificuldade, procure uma ajuda psicológica. Procure um profissional para que possa estar te orientando a passar por esse momento tão difícil. Por isso, saiba que independente da situação que você está hoje, há solução. A dor é forte, a saudade é muita. Porém, as coisas não podem parar por aí. Precisa ser forte, precisa lutar, precisa enfrentar, eu sei. Por isso que hoje, independente da religião que você crê, o universo te deu várias outras oportunidades e situações para que você possa melhorar. A questão é, nós queremos melhorar? Nós queremos viver bem? A gente quer vivenciar esse luto de uma maneira correta? Essa é uma pergunta que fica para cada um. Ok? Nós vamos ficar por aqui no quadro Momento Terapia. Eu sei que esse tema é muito forte, eu tive que me preparar, até mesmo para falar sobre isso. E eu sei que você que está em casa, sabe, vai se identificar e vai entender o que eu estou dizendo. Ok? Eu fico por aqui, gente. Quero mandar um grande abraço a todos que nos acompanham, que mandou para a gente sobre esse tema de tanatologia, que é o estudo sobre a morte, sobre o morrer, como vivenciar esses lutos. Eu sei que é algo que todos, embora incomoda, todos precisam saber. Ok? Gente, para a gente encerrar, eu quero mandar um grande abraço para a Kátia, lá de Rio Crespo, e os filhos dela, Cauã e Jean, são duas crianças muito queridas, que me assistem no quadro Momento Terapia, lá de Rio Crespo. E eles me viram pessoalmente, e pediram para eu mandar um grande abraço. Um abraço para todos de Rio Crespo que me assistem, para todos aqui de Arquemes. Ok? Eu vou ficar por aqui. Mande para mim, gente, os próximos temas que vocês querem que a gente aborde aqui. Vou deixar aqui o meu Instagram, o meu Facebook. Você que gosta de rede social, acessa lá, dá uma olhadinha no meu Instagram, no Facebook eu estou sempre postando trabalhos, vídeos novos. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Tá bom? Gente, fiquem com Deus, ok? Qualquer coisa que vocês precisarem, vou deixar aqui também o meu telefone, se vocês quiserem falar comigo, ok? E a gente se vê no próximo quadro Momento Terapia. Até lá. Momento Terapia. Oferecimento Empório. Todos os estilos em um só lugar. Fahar. Ensino Superior de Qualidade, Credibilidade e Excelência. Doutor Édio Filgueira, Implantodontia e Atendimento Clínico Geral. Tchau. Tchau. Obrigado.